Esse é mais um sucesso, apaixonando os corações Eu te amo Será que lá no céu, deixaram trá de ti? Será que o nosso amor é sério, que nenhum de nós pensa em desistir? Queria ter aquela sorte, ou talvez independente Que tivesse fé o bastante pra encontrar no chão estrela cadente É que eu dormi pensando, e sem o sonho não vou desistir Perdoe, eu não correspondi, mas só não tiver ásias, por favor passe aqui Desculpa não te responder, é que eu não falo a língua dos anjos Desculpa não te responder, é que eu não falo a língua dos anjos Ninguém sabe de nada, nem entende os nossos planos Eu te amo Desculpa não te responder, é que eu não falo a língua dos anjos Ninguém sabe de nada, nem entende os nossos planos Eu te amo Chora, safoninha malvada Será que lá no céu, deixaram trá de ti? Será que o nosso amor é sério, que nenhum de nós pensa em desistir? Queria ter aquela sorte, ou talvez ser independente Que tivesse fé o bastante pra encontrar no chão estrela cadente É que eu dormi pensando, e sem o sonho não vou desistir Perdoe, eu não correspondi, mas só não tiver ásias, por favor passe aqui Desculpa não te responder, é que eu não falo a língua dos anjos Desculpa não te responder, é que eu não falo a língua dos anjos Ninguém sabe de nada, nem entende os nossos planos Eu te amo Desculpa não te responder, é que eu não falo a língua dos anjos Desculpa não te responder, é que eu não falo a língua dos anjos Ninguém sabe de nada, nem entende os nossos planos Eu te amo Esse é mais um sucesso, é a pisadinha de longe Vai com força meu raqueiro Oh 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 Obrigado.